Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a caixa de som modelo FPX-103. Essa é uma caixa muito potente e é o produto mais vendido aqui pela gente, pela Connect Shop. Essa caixa de som é uma caixa de som multifuncional, ou seja, ela tem diversas funções. Ela tem a função para você escutar suas músicas pelo pendrive. Deixa eu dar um zoom aqui para a música melhor para vocês. Ela tem entrada para pendrive, tem entrada para cartão microSD, suportando até 32GB. Tem entrada para entrada auxiliar, que você pode estar conectando o celular ou computador. Tem entrada para microfone P2 e tem entrada para microfone P10. Essa caixa, ela acompanha já o microfone de print, certo? E tem uma função interessante, que é a função karaoke, que você pode estar escutando uma música via Bluetooth também, né? Esqueci de comentar, ela também tem conexão via Bluetooth. Você pode estar tocando sua música via Bluetooth e cantar junto com o microfone. E aqui, ela tem o controle do volume, tem o controle do eco e o controle do volume do microfone. E também, interessante, que ela tem esses LEDs. Deixa eu diminuir o zoom aqui agora. Ela tem esses LEDs que tem diversos efeitos, ó. Aqui você apertando o zero, ela muda o efeito, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. E aqui também, você pode estar aumentando, pode estar mudando a música, pode estar equalizando, mudando a equalização. E pode definir a prioridade do microfone. Se vai ser esse microfone ou o microfone P10, né? Caso estejam os dois conectados. E os outros acessórios acompanham também uma alça para você poder estar transportando o produto. Acompanha um carregador bivolt e acompanha um cabo P2. E acompanha o controle também, o controle remoto. Já vem com bateria, tá? Eu vou estar demonstrando aqui para vocês a conexão agora via Bluetooth. Eu vou mudar aqui para a função Bluetooth, certo? Cadê? Mode. Foi para FM. Agora foi para o Bluetooth. Conectei ela via Bluetooth. E agora eu vou reproduzir o som aqui para vocês verem como é legal o efeito do LED. Ó. E aqui, pessoal, é interessante que ela tem controle de equalização aqui pelo controle. Ó. E aqui você também pode aumentar, diminuir, pode mudar a música. Lembrando que ela reproduz em faixa. Então, se você tiver, por exemplo, 80 músicas aí no seu pendrive, você pode mudar para a música de número 24, 26 e daí por diante. Ela tem 25 watts RMS. Ela tem um woofer aqui de 20 watts e tem um super tweeter de 5 watts RMS. É uma caixinha muito potente. Ela tem autonomia aí em torno de 3 a 4 horas. Se você está escutando aí a música mais ou menos 50%, ela vai durar aí em torno de 4 horas. Escutando em 100%, volume 100%, ela vai ter uma autonomia média de 3 horas. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do produto. É um produto muito bacana. É, como eu falei para vocês, é o produto mais vendido aqui pela nossa empresa. A gente que compra ou gosta bastante. Então, é isso aí, galerinha. Qualquer dúvida que surgiu aí, deixe sua mensagem aí no comentário aqui embaixo no YouTube. Curta o nosso vídeo e compartilhe aí para os seus amigos. E até a próxima. Obrigado. Obrigado.